E aí pessoal, tudo bem? Bem, esse vídeo aí passa algumas informações básicas do violino. Na verdade, meu projeto aí para 2019 é aprender a tocar esse instrumento. Ele chegou essa semana, hoje dia 30 de dezembro de 2018. É um violino da Harmonix, 4 quartos. Ele vem nesse estojo, ok? Para a segurança do transporte, ele vem nesse formato aqui desmontado, né? Por assim dizer, vocês podem ver aí, ó. Falta montar ele, ok? Bem, esse violino, ele vem nesse estojo, bacana. Aqui também eu peguei um afinador e também vem junto com essa resina, que é o breu, né? Para passar no arco e assim fazer a afinação para conseguir tirar o som do instrumento. Claro que eu ainda estou aprendendo, então vou estar passando para vocês aqui um pouco do que eu estou conhecendo sobre o violino. Esse aqui é o arco, ok? Aqui vem uma crina, geralmente de resina, mas muitas são crinas de animal, ok? E sobre o violino, que ele vem nesse estojo aqui, fazer a montagem dele. O cavalete, ele vem aqui bem protegido. Daqui a pouco eu falo com vocês mais um pouco sobre o cavalete. Ele tem que ser montado, obedecendo sempre a coluna do violino, ok? Então ele vai ser montado aqui nesse símbolo aqui, ó, esse piquinhozinho aqui, tá vendo? Nesse ponto aqui você coloca o cavalete. Micro afinadores. As cordas, elas vêm dessa forma aqui. Então nós temos aqui a voluta. As cravelhas. O braço. Ok? E temos também a queixeira. E nessa caixa harmônica do violino, essa caixa harmônica aqui, nós temos a tampa lateral. A tampa superior. E a tampa inferior. O braço do violino. E temos o espelho. Bem, pessoal. Algumas informações bem básicas mesmo. É o primeiro momento que eu estou tendo, assim, de contato com esse instrumento. E a ideia aí do projeto 2019. É estar aprendendo a tocar esse instrumento também junto com meus filhos. Passar todo o conhecimento que eu tiver, eu vou passar para eles. E assim, vou fazendo alguns vídeos aí para a gente ver, né? A desvoltura também e a evolução. Então, é um instrumento muito legal. Hoje está com preço bem acessível. Esse da Harmonyx aqui. Está com preço bem acessível. Então, é interessante a gente aproveitar essa oportunidade. E mudar um pouco também, né? Os hábitos. E assim a gente fazer coisas novas. Trazer coisas novas para a nossa vida. Beleza? Bem. Vou montar aqui. Depois eu mostro para vocês montado. Nós temos aqui as quatro cordas. A sol, ré, lá e mi. Ok? A resina, como eu falei para vocês, é o breu. Eu vou passar aqui. E a gente vai tentar tirar alguma sonoridade aí ao longo desses dias adiante. Espero que vocês gostem do vídeo. É informação bem básica mesmo. Para mostrar para vocês, assim, o início, né? De como que é o primeiro contato com o violino. E assim, vou fazendo outros vídeos para ver a evolução. E o tempo que eu vou demorar para aprender também. Valeu, pessoal. E aí, eu vou fazer o primeiro contato com o violino. E aí, eu vou fazer o primeiro contato com o violino. E aí, eu vou fazer o primeiro contato com o violino. E aí, eu vou fazer o primeiro contato com o violino.